A obra de arte, que é o bandejão de churrasco americano, delicioso, desmanchando na tua boca. Ele desmancha, desmancha muito tranquilo. Banana Pudding, dedico a você. Bom dia, Sunshine. Hoje você vai sentir um pouquinho de diferença, porque hoje estamos sem vinhais. Vinhais ficou doentinho essa semana. Um beijo pra ti. E eu acho que é um negócio que ia ser muito agressivo pro coração dele. Churrasco americano, agressividade e ventania. Tá ventando em São Paulo, não sei se na tua cidade tá. Na semana que estamos gravando aqui em São Paulo, vem da vó agressiva. Hoje vamos comer bandejão de churrasco em homenagem ao casal nascimento. O Júlio tá com a mania de ir no bandejão e fazer uma agressividade. Porém, fizemos um pouquinho diferente. Bandejão de churrasco americano, Flow BBQ. Você vai gostar se tu vier aqui, irmão. Serve umas duas pessoas o bandejão que eu vou comer hoje. Vem comer com nós. Prepara o seu pratinho, bonequinho. Sabe que tu tá indo no lugar certo? Tá. Vem comigo, Amor e Júlio. Uma das melhores obras de artes que você vai ver na tua vida. Brisket defumado com sour cream em cima e batata com páprica. Isso aqui é maravilhoso pra tua vida. Hum. É engraçado que isso daqui é uma entrada que eu gostaria de comer assim, ó. Abre ela aqui, desfia tudo. Pega a parte do sour cream. Ela tá bem colocante a batata, mano. E ela tá vermelhinha. O que será que eu sei? Aqui do Brisket, você fala? Na batata. Não tá com tudo diferente. Na batata páprica, páprica. Páprica. Páprica picante. Hum. Esse daqui tá demais. É, imagino. Só esse daqui eu já ficaria na entrada. Já não precisaria nem pro principal. Tá com saudade de vir no low. Muito bom. Eu gosto quando eu gravo novamente. Porque agora tá na era do Júlio de comer bandejão, né. E aí a gente vai fazer o nosso bandejão americano. Pensei em pedir pra quatro pessoas pra ser igual o Júlio Bruto. Aí depois eu falei, pô, tem muita comida, mano. Agora a gente saiu de um peito defumado para um bolinho de queijo com pimenta ralapenho dentro. Vamos ver como que é a explosão dele por dentro, ó. Já vi que é oleosidade, cora gostosa com o queijo. E o verdinho, será que é o ralapenho? Nossa, já subiu o cheiro da pimenta aqui. Sensor Cream pra ver se a gente aguenta. É, véi, véi. É só o sabor do ralapenho. Não tem a agressividade da pimenta ralapenho. E o queijo? Ah, não. O queijo acho que é uma mussarela, né. Isso fica bem. Porém, falando de entrada, se fosse pra escolher uma das duas, obviamente que o peito com batata, né. Porém, essa daqui serve pra complementar aquela ali. Se tu pega, abre aqui, ó. Você pega esse queijo. Explode pra você. Aí você vem. Com um brisketizão. Coloca aqui. Uma pitadinha de soy cream. Porque eu falei que não pega o ralapenho, mas pega sim. Tá vindo agora um pouquinho. Mas só na boca, cara. Ele não chega na garganta. Isso que é interessante dele. Muito fera. Tá feito seu sanduíche de queijo com brisket. Nem precisa pedir mais o hambúrguer. Agora sim ficou bom. Eu não acredito como eles conseguem fazer o ralapenho levemente picante a ponto de não chegar na tua garganta. O que é bem interessante. E caso você não aguenta muito, o soy cream dá uma boa quebrada. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia muito no chipotle. E o chipotle tem umas paradas meio picante, assim. Porém, o soy cream, ele quebra totalmente e eu fiquei apaixonado por soy cream. A gente tinha que colocar soy cream na nossa culinária. Começa soy cream, tudo que é coisa. Começa um soy cream com arroz e feijão. E só tem em restaurante que tem aquela pegada americana, né? Não vejo, tipo, sei lá, se eu chegar no McDonald's e falo assim, tem algum lanche com soy cream? Cara, talvez no México deve ter, será? É uma palavra meio texana mexicana, né? Soy cream. Cara, a queijinha aqui é boa, hein? Junto com o ralapenho. Mas eu tô com saudade mesmo pelas principais. Esse delicioso... Esse aqui não é um cupim, né? Achei que esse aqui era um cupim. Não, esse aqui é um pula de porco. É. Eu achava que esse aqui era um cupim. Esse é o cupim, então. O cupim vem em fatias. Caraca, que maneiro. Esse aqui tá... O creme de queijo dele parece que tá mais... Mais delicioso do que esse. Esse picles de cebola. Esse aqui vai ser pra tu, Petrão. Opa! Pra eu ver que tu gostou mais. Uma maçã, esse. Vamos ver aqui, ó. Dá aquela abertinha. Porque, pô, parece que a borda aqui na lateral parece um tutuzinho de feijão. Mas não, ó. É só pula de porco puro. Você olha de fora, parece até que ele tá empanado, mas não é. Isso é muito louco. E o coleslaw embaixo pra dar uma quebrada no tanto de gordura que vem de cupim. Que vem de pula de porco também, né? Da paleta. Nossa, o tamanho do rosto. Tá bonita, hein, mano? Quase não mordia o pão em cima. E, cara, o barbecue deles, espetacularmente perfeito. Na primeira vez que eu vim aqui, eu não pedi uns lanches. E foi um erro catastrófico com a minha vida. Cara, o lanche deles é extremamente gostoso. Tem o agridoce do barbecue. Tem o cremoso do queijo. E tem a gordura da paleta. Embaixo do coleslaw, você sente o repolho. A crocância do repolho. Nada tão agressivo que o resto rouba muito o sabor. O barbecue é muito forte. Eu não sei, só porque eu não como puleio de porco há bons anos, mas um dos melhores puleio de porco que eu comi na minha vida. É um lanche pra você se sujar inteiro. E ele é tranquilo de comer, né? Que ele desmancha na boca. Pô, então, agora que eu dei uma amassada nele, eu diria que é tranquilo. Ah, tá. Mas no começo era a primeira mordida, caramba, grande. E ele tem esse lance, né? Eu sou total a favor de crescer o lanche pro lado. Porém, o que cresce nos nossos olhos é a altura. Então, você vê um lanche alto, você fala, Caraca, que irado. Você vê um lanche largo, você acha ele normal. Não parece que é tão grande. A altura da sua diferencial de boi, isso aqui é muito monstro. Porém, o cenário ideal pra gente comer melhor seria o mais largo possível, né? Só que aqui você come muito recheio na mordida, porque é alto. Uma falha tremenda não vir no Lobo e BK e não pedir um sanduíche. Vamos ver o de cupim agora. Eu acho que é a primeira vez que vocês vão ver o Pietrão sozinho. Infelizmente, o Vinhais é doente, mas o Pietrão tá aqui fortalecendo a firma. Próxima vez eu vou trazer um boneco do Vinhais, daqueles inflados, tipo o João Bobo. Coloco ele aqui, pra ele não ficar solitário, né? Mas, pô, Vinhais, pode ficar tranquilo. Eu vou tentar te representar ao máximo. Caraca, né? Estaria maluco com esse queijão, mano. Estaria. Cara, pinzão aqui, monstro. Olhinho do piques de cebola roxa, mano. Vamos ver, eu não comi piques de cebola roxa ainda. Aquela vez que a gente foi gravar no Mais Sim, Eu Não Comi. Então, vai ser minha primeira experiência, hein? Brilha, Cupa. Que isso? Olha o primeiro sabor que veio junto. O piques de cebola, ele abre as portas. Bom. Pra caramba. Não sei como eu não comi isso antes. Depois você sente o cupim macio. Ele desmancha. Desmancha muito tranquilo. Cara, parece um hambúrguer olhando pra cá, mano. Eu diria que é tipo, comfort food que eles falam, né? Uma comida que te abraça. Caraca, usando o tema difícil aí, viagem. Toma o review do Pietro. Ó, pra você ver aqui. Ó como cupim tá. Cara. Ainda bem que eu não moro no Texas. Deve dar uma bola, Pietro. Ah. Sabe aqueles caras que andam de carrinho? Certeza. Certeza. Agora, a obra de arte. Que é o bandejão de churrasco americano. Esse aqui serve duas pessoas. Temos aqui, pula de porco. Picles. Cebola roxa. Picles. De pepino. Que é o clássico que tu conhece. Aí aqui, brisket. Cupim. E o pork ribs, né? Costelinha de porco suíno. Aquela que você vê no... No outback não é ela. Por mais que pareça, é totalmente diferente. Porque essa daqui vem defumada. Agressiva selvagem, ó. O rosinha, ó. Esse rosinha que você tá vendo, que parece um ponto. É sempre a defumação. Isso daqui tá absurdo, hein? Olha como sai o osso com facilidade. Nenhuma colada no osso, ó. Nossa. Toma. Deve ter outro osso aqui. Será que tem mais um? Toma. Vê se sai, vê se sai. Abriu aqui. Que isso? Meu Deus do céu. Isso aqui é difícil de ver numa costelinha de porco, hein? Nenhum pedacinho colado, mano. Cara, isso aqui é bem legal. Eu tô bem feliz. É que você pode montar nas suas guarnições, né? Você pega aqui, ó. Eu gosto muito de mac and cheese. Vamos começar com mac and cheese. Abriu aqui. Taca de mac and cheese. Coisa linda de se ver. Deixa eu dar aquela experimentada. Caraca. Creme de queijo. Lembra muito o queijo que eu comi nos Estados Unidos. Pra não misturar. Tá, Ler. Você pega o pegador. O pinzinho. Coloca no seu lado. Tu pega o brisketizão. Olha a coisa linda. Olha essa gordura aparecendo na tua tela. Manchando. Colocou do nosso lado. Tem que colocar um pixizinho. De cebola roxa. E o pule de porco que eu comi maravilhosamente bem. E é engraçado que o pule de porco mesmo. Passando por todo o processo da churrasqueira. Ele tem a gordura desmanchando dele. Eu achei fantástico. Um sour creamzinho aqui em cima. E esse daqui parece. Parece o creme de queijo. Mas é a maionese da casa, mano. Vamos experimentar aí hoje. Junto com o cupim. Primeira maionese caseira da casa que a gente vê. Amarela. A gente volta pro bandejão. Porque eu tenho que comer o pork ribs, mano. Pelo amor de Deus. O pork ribs palhaçada. Aquela gordura desmanchando ali, saindo fora. Bom apetite pra você. Se é o momento que você tira uma foto na tua casa. Fala, caramba, Gaba. Tô comendo contigo. Bom rango. Esses dias eu vi um menino. Eu falei recentemente, né. Que o público não consome muito doce. Um vídeo só de doce. E a resposta foi. Gaba, a gente almoça ou janta com você. Raramente a gente tá comendo a sobremesa com isso. Vamos pule de porco com sour cream. Fã no estabelecimento, faz tudo caseiro da casa. Uma delícia. Já vai aparecer o sanduíche que a gente comeu. Só que agora no formato refeição, né. Um pefizão texano que você tá montando. Ah, isso aqui é muito bom. Aprendi com o meu querido amigo, o dono do Dickens. Que falou, mac and cheese não pode ser aquele macarrão no ponto ideal. Ele tem que ser um pouco mais molengo, mais cremoso. Ele tem que ser um negócio gostoso. Tu tem que sentir a textura dele desmanchando na tua boca. Caramba, que queijo delicioso. Junto com o agridoce do molho de barbecue. Olha a experimentar o brisket. Gordura pura. Chama no zoom. Olha a gordurinha. Vindo agressiva pro teu coração. E tu pisso as veias todas. Uma das coisas maravilhosas da defumação. É que você olha esse naco de gordura aqui. Vai ser insosso, né. Vai ser difícil de engolir. E não. A gordura. Ela não fica tão gelatinosa como você espera. Ela desmancha. Parece um tutano. Hum, ela não fica puxa-puxa, né. Não. Vamos provar a maionese frasilha da casa? Uau, é esse aí que eu tô curioso, hein. Cupim. Maionese caseira da casa. O cupim, ele tá desmanchando, ó. Você desfia ele aqui muito bem. Mas ele é o único que tá com um pedaço um pouco mais rígido, eu diria, né. Parece um... Não é pastrami, parece um rosbife. Quebrando o conceito de maionese verde, que só maionese verde é boa. E vamos concordar, né. Quando você se fala de gordura, eu não pensei que o verde vai ser a melhor gordura, né. O amarelo, meu brother. Mas tem gosto do quê? Pô, de maionese pura, sim. Pura. Aquela maionese deliciosa. De verdade mesmo. Aqui eu exagerei também, né. Não precisa fazer tanto assim, né. Quando você coloca a maionese, parece que você tá comendo aqueles lanches clássicos de São Paulo. X salada, tá ligado? Muita maionese. É a mesma vibe, mano. É muito engraçado, porque recentemente, eu tô começando a ficar um pouco mais fã de molho. Antes eu queria comer tudo sem molho pra sentir o verdadeiro sabor. E agora eu tô falando, caraca, esse molho é muito legal. Nossa, deveria encapsular esse molho. Esse molho deveria ser vendido no mercado. E é uma coisa que eu não faria. Essa maionese deveria ser vendida no mercado. Só que deve estragar muito rápido, né. Fora que se fosse pra vender no mercado, eu acho que ia ter que industrializar. Aí perde todo o tesão dela, né. Mas o melhor cara que eu comi até agora, continua sendo pro Lady Pork, mesmo vindo com outros grandes concorrentes aqui. Segundo lugar, Cupim. Pelo sabor e pela sua textura parecer um pouco mais rígida e ela te surpreende. Terceiro lugar, o brisket. Agora eu vou começar diferente, Pedro. Salada de milho. Salada de milho? Pô, pra mim o milho, ele é o melhor inteligente da salada. Aí quando você lê salada de milho, eu tô falando, caraca, isso aqui vai ser incrível. É, a gente é suspeito, né. A gente vai num lugar e comer pizza só de milho. Pô, queijo com milho é muito bom. É. Colocando o nosso arrozinho. Ele tem um nome especial esse arroz. Eu esqueci, eu vou pegar aqui agora. Pera aí. Vamos lá pro acompanhamento. Os acompanhamentos. Como é que a gente colhe lá o Gravy Ice. Rice. Arroz branco soltinho com molho gravi. Aqui o Gravy Rice. A moça explicou pra gente. Você pega o caldo da própria gordura do brisket e transforma em arroz, que deve ser um bagulho que muda absurdamente a sua felicidade, né. E aqui é a hora de desfiar ele pra vocês, ó. Pra você ver aí na tua casa. Isso daqui significa gordura. E gordura significa felicidade. Ó que coisa linda. Servidinho. Meu pratinho. Bastante pesado. Agora. Salsicha do Júlio, né, mano. Eu acredito que o moleque é meio bruto. Quando faz os bandejão, ele pega essas salsichas mais agressivas. Eu vou dar uma fatiada nela aqui. Essa, diferente das que vocês estão condicionados a comer, que é a salsicha de porco, né. Essa daqui é de gado. Eu acredito. Beef sausage. É, eu acho que sim, né, pelo amor. Ó a coisa linda. Aqui está a salsichinha pra vocês. Mais uma vez, segundo round. Bom apetite. Esse daqui tem chance de ganhar o primeiro round, hein. Arroz. Uh! Hum! Esse aqui é o feijão. O feijão parece um tutu. Mas ele é o feijão americano. Ele é grosso, ó. Você não consegue. Não tem o caldinho do feijão. Caldinho de feijão, se você fosse beber isso daqui, é como se fosse tentar beber o milkshake no dia frio. Você não consegue. É, ele é bem diferente mesmo. Vamos lá. Agora com arroz e feijão. Comida do brasileiro. Se tratando de defumação, o pork ribs está disparadamente em primeiro lugar. Você sente o gosto da fumaça. Você sente o prazer de estar comendo ela. De verdade mesmo. Esse aqui é o mais saboroso até agora. Ganha do pula de porco. Você sente todo o sabor da fumaça, porém quase chega no nível enjoativo. Eu acho que esse aqui, se eu fosse comer só ele muito, igual com o pula de porco, eu não ia ser tão feliz. Agora vamos para a beef sausage. No momento, eu estou mais curioso para saber a avaliação. Pô, agora eu estou triste por você, mano. Seria a última no meu ranking. Por quê? Eu acho legal tu pedir ela, mas a textura em si, o gosto em si, está muito distante das outras. Muito assim, absurdamente. E agora para dar a quebrinha, salada de milho. Cara, é crocante em todos os momentos que você está mordendo ali o milho, esmagando com seus dentes, deliciosos. Primeiro lugar, nosso pork ribs. Segundo lugar, pula de porco. Imperdível, mano. E eu pediria o lanche de pula de porco, tá? Eu pediria o individual de pork ribs e o sanduíche de pula de porco, que é absurdo. Em terceiro lugar, eu viria com o cupimzinho brasileiro ali para você comer junto com a maionese caseira da casa. Não pode perder ela, mano. Sobremesa. Banana Pudding. Temos aqui banana caramelizada com creme pâtisserie, biscoito e espuma com toque de gengibre. Minhas, é esse moscomuri doce que eu dedico a você. Nossa. Caramba. Olha a camada do creme pâtisserie aparecendo para você. Mas o que dá o destaque é o biscoito que dá o crocante junto com a espuminha de gengibre. E a banana, você não pega na primeira. Tem que dar uma cavucada mais forte e pegar ela lá embaixo que vem com o docinho do caramelizado. Olha ela vindo aí. Caramba. Agora ela veio. Excelente doce. Tem todos os toques que você pode ter. O cítrico, o açúcar selvagem da banana caramelizada e a crocância. Pô, pra mim, sobremesa perfeita pra não ser uma sobremesa extremamente doce de chocolate. Igual pizza de Kinder Ovo. Pô, isso aí não é fantástico. Eu acho que eu errei. Eu saí de uma sobremesa que é um pouco mais doce, né? E o cheesecake que ele é bem mais neutro com o toque de frutas vermelhas. É, isso aí vai ser tranquilinho. Aqui é o clássico cheesecake no avioquino, né? Caramba, deliciosa a compota de frutas vermelhas. Mas acho válido. Banana Pudding. Gabá, Gabá, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gabá.